Com vocês, programa Saber Viver, com Melissa Costa. Oferecimento, Hospital Belo Horizonte. Soluções em saúde para você e sua família. Já é sábado de manhã, hora de mais um Saber Viver. Você já conhece a escleroterapia? Pois hoje é a sua chance de tirar todas as dúvidas sobre esse tratamento para varizes. Eu ainda vou trazer para vocês duas ótimas histórias de empreendedorismo com o Felipe e o Cláudio. Vamos colocar alguns pingos nos is da saúde masculina com o Dr. Tácito, urologista. E ainda teremos nosso super time de colunistas. Tudo isso e muito mais no Saber Viver, que está começando agora. Sejam bem-vindos ao Saber Viver desse sábado. De cara, eu já quero abordar um assunto complicado para muita gente. Veias e varizes. Mesmo com muito cuidado, elas eventualmente podem se tornar um problema. Mas eu fico feliz em dizer que elas têm sim tratamento. Confira a entrevista que eu fiz com a Sara Dutra para saber um pouco mais. Para conversar conosco sobre esse assunto, eu vim conhecer a Sara Dutra, biomédica. Bom dia, Sara. Bom dia. Sara, começa explicando para a gente o que é a escleroterapia. Bom, a escleroterapia é o procedimento mais utilizado contra os microvasos. São aqueles vasinhos pequenininhos, que aparecem geralmente nas pernas, nos glúteos. Acometem em torno de 70% das mulheres e 30% dos homens. De forma bem geral, ele é um procedimento. Nós utilizamos uma substância esclerosante, no caso nosso, dos biomédicos, a glicose, no lúmen desses microvasos. Causando, então, um processo inflamatório e, consequentemente, destruindo eles. Agora você me conta sobre microvasos. Existe diferença, então, de microvasos, varizes? Sim, é muito importante a gente saber. Nós, biomédicos, podemos atuar nos microvasos, que têm o calibre de 0,1 a 4 milímetros. Acima desses, que são geralmente as varizes, que são mais calibrosas, mais dilatadas, o biomédico não atua. Nós encaminhamos, então, para o angiologista. E aí ele usa outras técnicas. É bom ressaltar essa diferença, não é mesmo, Sara? Isso. Agora, muitas pessoas têm certo receio por causa da dor. É verídico? Não, existe um incômodo, mas é muito pouco, é muito insignificativo, né? É um incômodo porque é um procedimento realizado com agulha, de fato. Mas é bem tranquilo de ser realizado. Ou seja, só fica com microvasos, aqueles famosos vasinhos, quem quer, né, Sara? É super tranquilo de tratar, gente. Muito obrigada pela sua participação aqui conosco no Saber Viver. Pelo convite. É isso aí, pessoal. Se vocês estão precisando, então, de uma ajuda, procura aqui a Sara. Viram como mesmo as coisas mais chatinhas podem ter solução? E nós vamos continuar com essa mesma pegada na coluna da doutora Patrícia de hoje. O assunto é procrastinação. Como isso pode nos fazer mal e como nos livrarmos dela? Bom dia, Melissa. Você já ouviu falar na expressão empurrar com a barriga? Pois é. Quem nunca percebeu que estava enrolando em uma determinada tarefa e sempre tem o hábito de deixar tudo para a última hora? Não se sinta só. Procrastinar é um comportamento cada vez mais comum, mas também é muito prejudicial. Pode ser associado à falta de interesse e responsabilidade. E não é nada bom essa imagem ficar associada a você. Então, o que fazer para não procrastinar? Não será uma tarefa fácil, pois irá consistir em mudança de hábito e para essa mudança ocorrer de maneira efetiva, terá que ser feita aos poucos. Primeiro, identifique o que faz você procrastinar. Observe, se for preciso, anote. Qual tipo de tarefa você costuma adiar? E o que tira o seu foco e concentração? Internet, televisão, conversas desnecessárias. É primordial criar mecanismos para evitar esse tipo de interferência. Faça uma coisa de cada vez e se concentre na conclusão da tarefa. É muito importante finalizar tudo o que você começar. Faça um planejamento do seu dia na noite anterior. Nada muito extravagante, coisas possíveis de serem feitas. Comece sempre pela tarefa que você considera a mais chata e a mais difícil de ser concluída. Procrastinar pode ser um problema que chega a interferir no trabalho, estudos e nas relações, podendo até prejudicar a saúde, gerando culpa, estresse e ansiedade. Tente contornar esse problema antes que ele se torne um hábito na sua vida. Se achar necessário, procure a ajuda de um profissional capacitado para te ajudar. E qualquer dúvida, eu estou à disposição de vocês. Até mais! Hora de eu chamar um intervalo comercial. Quando voltarmos, eu vou te contar duas histórias muito bacanas de empreendedorismo. O Felipe começou a trabalhar junto com o pai e já tem mais de 20 anos de mercado com a Diotone. Já o Cláudio viu em uma dívida uma oportunidade de negócio. A gente volta daqui a pouco. Estamos apresentando o Programa Saber Viver com Melissa Costa. Há ciência em tudo o que fazemos, mas há também humanização, respeito e conforto. Desde 1970, temos a missão de cuidar com responsabilidade de cada um de nossos pacientes, promovendo a vida. Nosso compromisso é estar ao seu lado e de sua família em qualquer fase da vida. Aqui, você encontra mãos que cuidam, que trazem segurança e tranquilidade. Hospital Belo Horizonte. Soluções em saúde para você e sua família. Que tal viajar para um paraíso no Ceará com grutas e falésias? Amplas suítes especialmente para você e sua família, com varanda e uma bela vista para o mar. Salão de jogos e Kids Club, perfeitos para você e seus filhos se divertirem. E também para descansar. Fazendinha, jantares temáticos, esquibunda com pôr do sol e um almo em clãs de 24 horas com bebidas importadas, comidas à vontade e muita diversão em um cenário fantástico na Praia das Fontes. Coliseum Beach Resort. Onde o conforto encontra o romantismo. Faça já sua reserva. Voltamos a apresentar o Programa Saber Viver. Já voltamos com mais Saber Viver. Em época de quarentena, é difícil a gente ouvir histórias que nos motivem a empreender. Mas hoje eu vou te mostrar uma que com certeza vai mexer com você. Agora nós vamos conversar com o Felipe, que vai te contar como ele e o pai conseguiram fundar uma marca de produtos para panificação há pouco mais de 20 anos. E hoje já atendem diversos estados do Brasil. Olá pessoal, hoje eu vim conhecer a Diotone, produtos para panificadora. E o Felipe, proprietário da indústria, vai contar um pouquinho para a gente essa história. Bom dia, Felipe. Bom dia. Conta um pouquinho para a gente como que começou a história da Diotone. Então, a Diotone começou em 1996 com o meu pai, né? Ele começou, ele vinha do ramo de panificação de uma indústria de fermento, né? E ele teve a ideia de começar a Diotone. E nisso tudo eu fui com ele, né? Eu acreditei na história e no know-how dele e segui em frente com a Diotone. Atuando com aditivos para panificação, né? Começamos com dois produtos na fabricação, com muita luta, muita garra e conhecimentos dele, né? Ele foi me orientando onde eu tinha que ir e não tinha. Estou no mercado há mais de 20 anos. E, graças a Deus, hoje com muito êxito, né? A marca que está consolidando o mercado. E somos muito felizes, né? De estar fabricando sempre produtos com qualidade, atendendo, né? A todos, né? A todas as padarias. E explica um pouquinho pra gente o que seria esses produtos de panificação. Cita algum aí que a gente possa ali fazer o nosso telespectador entender. A gente fabrica hoje vários produtos pra panificação. De emulsões pra pães, né? Que vai dar uma crocância no pão, uma desvoltura no pão. Até desmoldante pra tirar das formas, né? Um desmoldante que também é conhecido como outra forma, né? E, Felipe, me conta um pouquinho. Como que é a sua experiência profissional? O que você pode nos trazer de know-how nesse mercado? Olha, minha experiência veio com o meu pai, né? Comecei há anos com ele. Ele era um comercial muito bom. E ele era um professor pardal, né? Gostava de inventar as coisas. E eu, minha experiência veio toda com ele. E eu fui ganhando mercado. Viajando muito, conhecendo muita gente, né? Muitas pessoas boas na minha vida, né? Que eu tive. E sou um cara que gosta muito de trabalhar. Então, eu vivo pela Diotone, né? É um carinho que eu tenho com essa empresa, com meus funcionários. Com a minha equipe toda, os meus clientes, né? Que eu acho que tem que ter uma responsabilidade muito grande com o seu cliente, né? Seu cliente até o final, né? E falando um pouquinho desse cliente final. A Diotone hoje, ela vende para as planificadoras ou também para o consumidor final? Não. A Diotone, hoje, ela só vende para distribuidores, né? Eu tenho parceiros, né? Vários parceiros em Minas Gerais, Goiás, São Paulo, Espírito Santo. Então, são as parcerias. Eu vendo para o distribuidor. O distribuidor está atendendo as padarias e as padarias com o consumo final, né? E, Felipe, você com todo esse know-how aí no mercado, quais são os próximos passos? Nós estamos em processo de mudança. A gente está indo para um galpão maior, né? Expandindo. Expandindo a empresa, né? Gerar mais empregos, né? E queremos atingir uma fatia maior do mercado em nível nacional. Isso é muito interessante porque a gente percebe no seu carinho, no seu amor pela Diotone. E quando a gente faz com amor, tudo dá certo. A gente sempre fala isso aqui no Saber Viver. Beleza, isso aqui é a minha vida, né? Então, eu sempre dediquei meu tempo, meu trabalho, tudo aqui, né? E, graças a Deus, consegui montar uma equipe que me ajuda muito. Uma parceria maravilhosa com empresas que representam o nosso produto, né? Isso é muito importante, né, Felipe? Para empresários. Fazer essas parcerias bem-sucedidas, ter amor pelo próprio produto, pelo que faz, pelo trabalho. Você consegue refletir isso em toda a sua equipe, os seus funcionários. Olha, eu gostaria de desejar sucesso, parabenizá-lo e que realmente a Diotone possa crescer muito mais. Muito obrigado, Melissa. Um abraço a todos. Muito obrigado pela oportunidade. É isso aí, pessoal. Vocês continuem assistindo um pouquinho de Saber Viver. Muito interessante a história da Diotone, não é mesmo? E tem mais história de empreendedorismo agora. Sabe quem disse que a vida é cíclica? Algumas coisas muito comuns antigamente acabam caindo em desuso com o avanço da tecnologia. Acontece que elas acabam voltando. Eu quero que vocês conheçam agora a história do Cláudio, que para não tomar prejuízo em uma dívida, acabou tendo uma ideia de negócio muito bacana e que está, contudo, em tempos de isolamento social. Olá, pessoal. Quem nunca ficou satisfeito em receber aquele mimo carinhoso vindo de alguém que muito, né, quer o nosso bem? Pois bem. Hoje eu vim conhecer a Flores com Carinho, uma empresa do Cláudio. Ele vai contar como tudo isso começou. Bom dia, Cláudio. Bom dia, bom dia a todos. Cláudio, conta para mim como que começou essa história da Flores aqui com Carinho. A Flores com Carinho, ela começou de uma forma meio inusitada, né? Vem através de uma dívida de uma pessoa para com a minha irmã. E para ela não ficar no prejuízo, falamos. Vamos começar um negócio que nós recebemos como pagamento um CD de telemessagem. Foi há 23 anos atrás nós começamos, então, esse negócio com um CD de uma dívida. Cláudio, e tudo começou, então, com a telemessagem. Hoje a Flores com Carinho, ela tem os serviços de telemessagem, floricultura, o que mais? Conta aí para a gente. Com o aumento da demanda, né, com o passar do tempo, nós fomos abrindo nosso leque de serviços, né? Com a mensagem fornada, fomos entregando mensagem, cestas de café da manhã, fomos também entregando flores, buquês. E com isso veio também, no momento, a mensagem ao vivo, onde também começamos com esse serviço. Aí é que sim aumentou mais ainda a nossa demanda, que a partir daí tivemos que incrementar o nosso negócio, melhorar, né, a parceria que nós tínhamos abrindo a nossa própria loja. Ou seja, já são 23 anos de experiência no ramo, cada vez se inovando e se reinventando. Falando em reinvenção, nós estamos agora, infelizmente, passando por um momento delicado. E como que vocês estão fazendo? Então, hoje, vemos esse momento, né, de dificuldade para as pessoas, momento difícil, onde elas não estão podendo, né, sair por conta da recusão social. Então, nós estamos vendo a oportunidade das pessoas também poderem usar o nosso serviço. Um serviço que é o diferencial, que é com muito carinho, que nós vamos, então, estar representando essas pessoas, né, Onde elas não podem estar. Ou seja, sempre foi maravilhoso e é maravilhoso receber esse mimo, né, o Cláudio. E assim, com a era da internet, uma curiosidade aqui pessoal, com a era da internet, tudo ficou muito ali frio, digamos assim. Vocês conseguiram aí driblar essa situação? Sim. Mesmo com a era da internet, veio o WhatsApp, onde as pessoas compartilham mensagens, né, Essas mensagens, elas não têm o poder, a sensibilidade de tocar o coração das pessoas. Assim como que nós fazemos, com a nossa mensagem ao vivo, com a nossa mensagem fonada, As flores que encaminhamos, entregamos em mãos, nas mãos das pessoas, que com certeza não podem estar presentes num momento como esse, Está sendo como um momento ímpar para essas pessoas, um momento único. Cláudio, eu gostaria que você falasse também um pouquinho do serviço que vocês prestam aqui de ornamentação. Sim, ornamentação para festas, casamentos, festas de 15 anos, trabalhamos sim com ótimos profissionais, Momentos em que as pessoas podem eternizar em suas vidas com belas flores, com belos momentos que nós podemos proporcionar, né, com as flores com carinho. Cláudio, além de tudo que as flores com carinho oferta, cestas de café da manhã, ornamentação, as teles mensagens, existe ainda o serviço da mensagem ao vivo, é isso? Sim, sim, Melissa. E é com prazer que nós vamos até na casa das pessoas para promover esse evento, né, tão bonito, tão maravilhoso, né, Que as pessoas ficam tão satisfeitas, tão agradável com que a forma com que elas nos recebem e como é entregue este serviço às pessoas, com certeza é algo maravilhoso. E junto com essa mensagem, nós entregamos sim todos esses produtos que você disse, a cesta, as flores, os buquês, né, tudo com muito carinho, com muito amor. Olha, eu quero desejar sucesso para vocês e que vocês realmente possam estar fazendo mais ainda diferença na vida das pessoas nesse momento. Obrigado, Melissa. É isso aí, pessoal, nós vamos ficando por aqui. A gente vai para um breve intervalo comercial, mas ainda tem mais saber viver. Na volta tem o nosso colunista, o doutor Bruno Sander. E ainda um papo pé no chão com o doutor Tasto, que é urologista e vai falar sobre vasectomia. A gente volta já. Estamos apresentando o programa Saber Viver, com Melissa Costa. Oferecimento Hospital Belo Horizonte. Soluções em saúde para você e sua família. Há ciência em tudo o que fazemos, mas há também humanização, respeito e conforto. Desde 1970, temos a missão de cuidar com responsabilidade de cada um de nossos pacientes, promovendo a vida. Nosso compromisso é estar ao seu lado e de sua família em qualquer fase da vida. Aqui, você encontra mãos que cuidam, que trazem segurança e tranquilidade. Hospital Belo Horizonte. Soluções em saúde para você e sua família. Hospital Belo Horizonte. Que tal viajar para um paraíso no Ceará com grutas e falésias? Amplas suítes especialmente para você e sua família, com varanda e uma bela vista para o mar. Salão de jogos e Kids Club, perfeitos para você e seus filhos se divertirem. E também para descansar. Fazendinha, jantares temáticos, esquibunda com pôr do sol e um almo em clãs de 24 horas com bebidas importadas, comidas à vontade e muita diversão em um cenário fantástico na Praia das Fontes. Coliseum Beach Resort. Onde o conforto encontra o romantismo. Faça já sua reserva. Voltamos a apresentar o programa Saber Viver. Oferecimento. Hospital Belo Horizonte. Soluções em saúde para você e sua família. O Saber Viver está de volta para a reta final do programa de hoje. E nós abrimos o último bloco com a coluna do Dr. Bruno Sander. Doutor, sobre o que vamos falar hoje? Oi, bom dia Mel, bom dia a todos. Vamos falar aqui agora de uma dúvida que tem surgido muito aí nesse período de quarentena, que é o seguinte, alimentação tudo desregulado, né? Ansiedade e tudo. Como controlar a chamada gastrite nervosa? Vamos deixar claro primeiro uma coisa aqui. Do ponto de vista médico, literatura médica, científica, não existe esse termo, gastrite nervosa. Mas é comum essa queixa nos consultórios, o paciente falar assim, doutor, eu sinto sintomas que, na realidade, esses sintomas que o paciente tem, que é queimação, azia, é um tipo de dispepsia. Esse é o termo que a gente usa no consultório. Então, a dispepsia, que ela é piorada, às vezes, com a ansiedade ou com a alimentação inadequada. Então, para o paciente, ele diz, doutor, isso é gastrite nervosa. Ok, então a gente entendeu o que é a gastrite nervosa, que é o termo não técnico. Mas como controlar, então, esse sintoma? Azia, dispepsia, com ansiedade da quarentena e a alimentação toda desregulada, come o que tem na hora que tem. Primeira coisa, alimentação no tempo certo. Pacientes que têm esses sintomas de espépticos, quando ficam muito tempo sem se alimentar, a tendência é que os sintomas piorem. Eles vão sentir mais queimação, vão sentir mais azia, mais pirose, que é aquela sensação de refluxo, que está voltando alguma coisa na garganta. Inclusive, essa sensação é muito comumente relatada quando o paciente está muito ansioso, fala, doutor, parece que subiu um negócio, tem uma coisa agarrada na minha garganta. Isso é, geralmente, é sintoma de refluxo também, que tem relação com o excesso de acidez no estômago. Essa ansiedade, ela pode sim fazer com que esse sintoma piore, existe uma descarga de ácido pelo estômago. Se, nesse momento, o paciente não tiver ingerido alimentos ou está há muito tempo sem ingerir alimentos, a tendência é que a azia, a queimação, vai ficar cada vez pior. Então, comer na hora certa, isso é um fator determinante. Não pular refeições, não ficar muito tempo em jejum e escolhas inteligentes de alimento. Evite, por exemplo, bebidas alcoólicas, isso tende a piorar os sintomas de dispepsia. Alimentos muito condimentados, apimentados, isso também vai piorar seus sintomas. Embutidos, enlatados, em geral, alimentos ricos em conservantes, vai piorar os sintomas. Então, às vezes, a pessoa senta lá na frente do sofá, um saquinho daqueles salgadinhos lá, industrializados, isso não é bom. Então, a dica nada mais é do que comer na hora certa, não pular refeições e fazer escolhas saudáveis. Legumes, verduras, frutas, alimentos grelhados. Isso é o que todo mundo já sabe, mas mesmo na quarentena tem que seguir essa rotina. Senão, vai vir esses sintomas que vão incomodar bastante. É isso, nenhum segredo. Um abraço a todos. Agora eu quero bater um papo com os homens que assistem o Saber Viver. Para muitos, falar de saúde é tabu, mas nós já estamos em pleno 2020 e passou da hora de podermos falar mais abertamente sobre a saúde masculina. Olá pessoal, hoje eu vim conversar com o doutor Tácito, que é urologista, e o nosso programa agora é para você, homem, cuidar da sua saúde. Bom dia, doutor. Bom dia, Melissa. Doutor, urologia, homem foge. O que você me diz? É, hoje em dia, né, Melissa, cada vez mais há conscientização dos homens, né? Então, esse tabu, que era uma coisa muito antiga, que sempre existiu, está cada vez menor, né? Há uma procura do homem sempre aí pela prevenção, pela saúde. Então, o que a gente tem em vista é que realmente, cada vez mais eles nos procuram. Ou seja, aquele medo, aquele receio de procurar o médico urologista está, então, diminuindo. Cada vez mais. Que bom, né, doutor? Porque eu gostaria que você nos explicasse um pouquinho da importância de estar acompanhando essa questão. É muito importante, né? Os homens nos procuram, geralmente, a partir dos 45, 50 anos, né? Muitos deles encaminhados por alguns profissionais, alguns colegas também, para fazer o que a gente chama de uma rotina, para avaliar a questão também da próstata, né, especialmente a próstata. É uma rotina que ela deve ser feita a partir dos 45 anos, naqueles homens com o histórico familiar positivo ou de raça negra, porque são aqueles com maior risco de câncer de próstata e, por alguns homens com mais de 50 anos. E, doutor, falando um pouquinho agora do câncer de próstata, quais são os sintomas e como você trata? Ó, o câncer de próstata, normalmente, ele não dá sintomas, né? Não dá sintoma algum. Geralmente, faz o diagnóstico pelo PSA, o exame de toque, né? Quando está alterado, digamos, a ressonância e a biópsia também. A confirmação do câncer de próstata é pela biópsia e o tratamento, normalmente, nós fazemos com cirurgia minimamente invasiva, né? Com pequenos furos, né? Nós retiramos a próstata, os vesículos seminais, os linfonodos também, que é feito geralmente ou por laparoscopia ou cirurgia robótica. A cirurgia robótica hoje é a cirurgia, a mesma cirurgia que é feita nos Estados Unidos, Europa, Canadá, de alta tecnologia e de ótima precisão também. E, doutor, existe alguma outra doença que também deve ser ressaltada para que os homens que nos assistem possam procurar o urologista? O urologista, ele lida com uma série de doenças, patologias, né? Cálculo renal, o problema da disfunção erétil, ejaculação precoce. Avalia também a questão de doenças do rim, problemas de câncer oncológico também de rim, de bexiga, de testículo e uma série de outros problemas também. Há também muita procura para a questão de vasectomia, reversão de vasectomia. Doutor, o senhor fala de vasectomia. Explica um pouquinho para a gente o que é vasectomia e eu gostaria também que você nos contassem sobre essa reversão da cirurgia. A vasectomia é uma cirurgia em que nós interrompemos os lucros deferentes, impedindo que o espermatozoide saia. Aí eles vão ser absorvidos e não vão sair no líquido seminal. Entendi, doutor. E os homens têm bastante receio por causa de questões de surgir impotências sexuais. Isso é verídico? Não, não influencia em nada na parte hormonal, na parte da libido. É uma cirurgia super tranquila, de ótima recuperação. E além disso tudo, tem como você confirmar se o procedimento deu certo ou não, que é o espermograma. É rápida, então, né, doutor? É bem rápida, em torno de 15 a 20 minutos de cirurgia. E a reversão? Existe a possibilidade da reversão da cirurgia, caso o paciente queira depois ter ainda filhos? É possível essa reversão? Melissa, ótima pergunta, né? É uma pergunta muito constante no consultório. E sim, a reversão de vasectomia é possível, até em pacientes com mais de 15 anos de cirurgias, com bons resultados de sucesso, só que para você estar fazendo essa cirurgia, você tem que usar, né, para ter um melhor resultado, o microscópio, o instrumental microcirúrgico, o material também muito delicado em termos de agulha, de fio, e também deixar a região da cirurgia sem tensão e com boa vascularização. Eu gostaria de agradecer a sua participação aqui conosco no Saber Viver, doutor Tasto. Muito obrigado, Melissa e os telespectadores também. Muito obrigado, um ótimo dia. E é isso aí, pessoal. Então você, que é um homem, está nos assistindo. Se tiver qualquer dúvida, pode entrar em contato aqui conosco. Como sempre, eu agradeço do fundo do meu coração a quem ficou conosco ao longo do programa de hoje. A gente volta no próximo sábado. Quem perdeu alguma das matérias, pode conferir o Saber Viver na íntegra no nosso canal do YouTube. Um beijão para todos, fiquem com Deus e até semana que vem. Um beijão para todos, fiquem com Deus e até semana que vem. Tchau. Tchau. Tchau.